Como tudo que acaba Como pedra rolando toma fraca Como fumo subindo no ar Assim estou quase indiferente Caminhando sem mais notar a gente Que por mim vejo passar O verão já terminou Foi um sonho que pintou Não interessa mais pensar Assim deixo esta tristeza Pugando o embalado na surpresa Que o verão há de voltar E o verão que sonho perto Vai trazer para mim Eu sei de ser tu Aquilo que irás de agora Vai retirar É um sonho que irás de agora E o verão que irás de agora É um sonho que irás de agora Vai trazer para mim